Fala pra mim De repente, quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona, dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão no dentro de mim Coração divide em dois da sua falta Uma parte é o começo, a outra ao fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois da sua falta Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Dê notícia de você Dê notícia de você É a sua indiferença que me mata 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 Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Eu volto com esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que eu volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Amo você E me leve pela vida o coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Nesses encontros eu me insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ver você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você Amo você Amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Amo você No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas foi na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobregato E põe aquela roupa Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Cantar a luz de velas E amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvida agora Da força da paixão Dois corações Dois corações E uma história Dois corações Dois corações Dois corações E uma história Dois corações 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 Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro, despeça o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela Se ela não liga, a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura Que a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Se a gente ainda não se viu Não ligo pra ela Não ligo pra ela e ela não liga Que a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura Que a gente fica sem se amar Que a gente fica sem se amar Fico tenso da vontade de gritar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar De manhã ela saiu pra trabalhar Tô sozinho e o desejo a me contar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Seu cheiro no ar, por todo lugar Meu amor te chama, não dá pra esperar Se chover, ela vai se atrasar Tantos carros e faróis pra trabalhar Não dá, não dá, não dá Não dá pra esperar Ela vai tomar seu banho devagar E depois vai preparar nosso jantar Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá pra esperar Seu cheiro no ar, por todo lugar Meu amor te chama, não dá pra esperar De repente o seu olhar, no meu olhar Sobremesa, sobremesa vai ficar Não dá, não dá pra esperar A gente vai tomar A gente vai se amar A gente vai se amar A gente vai se amar Não dá pra esperar A gente vai se amar Não tem dúvida que você não me ama Não tem dúvida que você não me quer Se amanhã o seu desejo acordar E procurando sabe onde me encontrar Não tem dúvida, não tem dúvida Não tenha dúvida, não mudo o meu costume De ser o cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o teu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Mas se você me procurar Entrego a minha vida pra você Não tenha dúvida Que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida, não mudo o meu costume De ser o cara dependente de você Se amanhã o seu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o teu coração chamar Não tenha medo Não tenha medo de voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova De cara nova eu vou tentar Sobreviver sem seu olhar Fugir do que eu faço sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar E entrego a minha vida E entrego a minha vida pra você Louco por seu amor Louco por seu amor Louco por seu amor Oh, 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 oh Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em meus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Que voa longe e vai pro céu Pouco a pouco sumido Pouco a pouco sumido Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar meu coração Essa saudade, essa paixão Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Eu vou te esquecer Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado e molhado de beijos Eu quero sempre mais A como eu quero mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficar Ficar sem parar Ficar sem parar Pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos Olhos nos 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 olhos E o novo NYC Olhos nos olhos Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira mais também E fique do meu lado O que eu quero é muito mais O que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar Uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais Não quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Só o que nasce atrás dos montes Não clareia Não clareia a minha estrada Não clareia a minha estrada Eu não clareia a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia O amanhecer O amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia De amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Tem um amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Todo dia A grande magia Que amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jantar Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Ao nosso amor Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jantar A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Amizade abandonada Só colegas de profissão Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos eu nem sei quem são Meus vizinhos eu nem sei quem são Amizade abandonada Amizade abandonada Não sei quem são Não sei nem amanhã Não sei quem são Você tem um amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor Há um grande amor, pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo, mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor como nunca fiz Perco a cabeça e queimem seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Faço de tudo pra te agradar Torno em meus braços Faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Perco a cabeça Perco a cabeça O seu presente O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Torno em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Te esperando aqui Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lentar de mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado do seu coração Na noite que a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Eu vou ficar Num vestu triste De paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você pode provar Milhões de beijos Mas sei que você vai Lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar Guardado do seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Um vestu triste De paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Eu vou ficar Guardado do seu coração Na noite fria a solidão Na noite fria a solidão Saudade vai chamar Teu nome Teu nome Eu vou ficar Um vestu triste De paixão Em cada sonho De verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver É amor Tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar É amor É amor Essa vontade de te ver De te abraçar E te amar Mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando tentei Tirar você Do coração Me senti sozinho Tudo fora de lugar Feito um passarinho Sem ter asas pra voar Tive tanto medo De sofrer e de perder Felicidade E saudade de você Seu amor É o meu Ralho de sol Minha luz Da manhã Minha estrada Perdida Seu amor É tudo Que eu quero ter Noite mais Te perder Bem medida Dessa saudade Que invade A minha vida Amém Sente sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo, de sofrer e de perder Felicidade, que saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder, vem me tirar Dessa saudade que invade a minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder, vem me tirar Dessa saudade que invade a minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Seu amor é o meu raio de sol Dói demais te perder, vem me tirar Dessa saudade que invade a minha vida Amor selvagem Vejo em seu olhar Me dá vontade De te domar Era no cio Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Sozinha que eu me sinto Tomador Da loucura do desejo Desse amor Verá no sino Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar O coração O coração Quando a gente se ama Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor se derrama O meu amor se derrama Pra saciar O teu prazer Sozinha que eu me sinto Tomador Da loucura do desejo Desse amor Da loucura do desejo Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar matreiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu destino, quero ser sua paixão De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar matreiro aflito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, sou seu destino Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu menino, faz de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu destino, sou seu destino, seu destino Sou seu destino, o dono do seu coração Sou seu destino, o dono do seu coração Pode ir, não me peço sua viagem Desde enquanto, dê notícia de você Bebe tudo o que quiser Só me deixe te dizer Minha vida está partindo com você Não esqueça que eu te amo Por amor, te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos vou guardar Dessas eu não deixarei Se levar Quando alguém falar seu nome Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos não são meus E por isso fico aqui Vou mentindo pra mim Não esqueça que eu te amo Por amor, te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças dos momentos Que vivemos Que vivemos vou guardar Dessas eu não deixarei Você levar Não esqueça que eu te amo Por amor, te deixo ir Por amor, te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui As lembranças dos momentos Que vivemos Que vivemos Flores vão nascendo O sol vem aquecendo O sol vem aquecendo Germinando trigo Pássaros trocam de abrigo É primavera É primavera Há quem me dera Seu amor quem me dera O sol tão castigante Os eijos tão gigantes Fazem minha sede Espreguiçada na rede Já é verão Já é verão Há quem me dera Ter o seu coração O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações Vento de outros cantos Sopram pelos campos Derrubando fones Embiagadas de bolhas Já é outono Já é outono A quem me dera A quem me dera Ser o seu dono Chuvas envolventes Regam as sementes Alimentando a vida Que anda tão esquecida Já é outono Já é inverno Já é inverno Já é inverno A quem me dera Esse amor fosse eterno O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações O meu amor te deseja Dentro das quatro estações Depende de nós Que ele seja O fruto de dois corações O fruto de dois corações